Get it go! Guys! Motherfucker! Loading, please wait. New game! Olha, o save... Eu zerei esse jogo em 2016, lá no antigo Los Primos Hermanos. E desde então eu nunca mais joguei. Vamos no normal, porque vai muito tempo que eu não jogo essa porra. Boa noite, Andrea. Também estou com um pouco de sono, mas... A nossa morena está batendo a saudade de jogar, cara. Vou chorar, vai sim quando que eu não jogo. Eita! Não, Veneza, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo. Vamos de traje especial, guys, porque a gente vai estar chique. Vamos de traje especial. Traje especial é pica. No ano de 1998... Eu nunca me esquecerá. Foi o ano em que aqueles mortos grislios ocorreram nas montanhas Arklay. Daqui a pouco depois, a notícia foi fora do mundo todo, revelando que foi a culpa de um experimento viral secreto para não correr o risco de se espalhar o vírus pelo resto do planeta. O presidente dos Estados Unidos mandou jogar uma bomba lá. E depois de toda a história ter sido vazada para a população, ou o governo dos Estados Unidos resolveu suspender as atividades Umbrella. E aí que eu orei, tudo bom? Gente, se preparem para traduções muito mal feitas, tá? Eu não sou fluente em inglês, mas vou tentar traduzir para vocês bonitinho. E aí, caranguejo, tudo bom? Seis anos depois... Seis anos depois... Eu recebi especial treinamento via uma organização secreta trabalhando sob o controle direto do presidente. Eu recebi a responsabilidade de proteger a família do novo presidente. Ele começou a trabalhar para uma rua dos Estados Unidos e ele ficou responsável por cuidar da segurança da família do presidente. E aí, quem é que você realmente? Vem aí e diga-nos. Você está de longe de casa, cabelo. Você está de longe. O que é que você está fazendo ali? De qualquer forma, você sabe o que é tudo isso. Minha alcança é procurar para a filha do presidente. O que? Tudo por você? Aí, ele está falando... Eu estou aqui para procurar a filha do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ela está desaparecida. Oh, você é louco, Amarick. É uma ordem direta do presidente. Eu te digo que não é um picnic. Estou contando com vocês. Esse cabelo do Leon é bonitão. Caori, relaxa. O Resident Evil 4 não dá tanto medo assim, não, pô. O 1, o 2 e o 3 são tensos. E o 7. Agora o 4, o 5 e o 6 não tem tanta coisa de dar medo, não. É mais de dar discurso. Sim, Nate. Eu vou ativar a legenda assim, só que eu estou com medo de apertar o botão errado e pular a cutscene. No meio da Europa. Segundo a nossa inteligência, há uma informação relívida sobre uma garota de uma garota que parece muito similar ao presidente. Ah, ele falando que o serviço de inteligência dos Estados Unidos recebeu informações de que a filha está por aí. A filha do presidente está por aí. E ele foi enviado para uma missão de resgate. O cara reclamando que está sentindo muito frio. Mas galera, só para deixar claro, as legendas estão em inglês, tá? O jogo é antigo. Não tem tradução em português brasileiro, não. Então até a legenda eu vou tentar traduzir. A história do The Last of Us é muito melhor. Só que o Resident... Só que eu gosto muito do Resident Evil por causa do... Do aspecto... O Resident Evil 4. Eu gosto muito dele por causa do aspecto meio que de arcade. Ele é mais suave, mais tranquilo. Ele mora em Curitiba, Bruno. Ele está em Curitiba, gente, de tão frio. Sim, eu também estou muito ansioso pelo Resident Evil 2. Eita, vamos lá. Agora tem uma legenda. Leon, espero que você me escute. Eu sou o Ingrid Hunnigan e eu vou ser suporte nessa missão. Estou te vindo bem? Então... O nome da suspeita é a... A Ashley Graham, né? É filha do presidente, então tem que se comportar. Ah, é. Ok. Mano... Isso aqui é muito estranho. A... A forma de se movimentar nesse jogo é muito estranha. Opa, 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 opa. Aqui. Vídeo settings. Motion blur off, obviamente. Por que que as legendas estão desag... Ah, jogo... Retrie o reload, controle o setup, brightness... Acho que está bom. Olha, você mira com o L2 e atira no X. Não? Ah, não. Está no R2. Está bom assim. Caralho. Vou demorar dois anos, gente, para... Calma aí. Deixa eu lembrar como é que recarrega. R2 e... Não. Aqui é o mapa. Como é que eu recarrego? Jesus. Me dá esse dinheiro aqui. Oh, já ganhei uma espinela aqui do início. Ok. Não. Aqui é a faca. Ok. Não. Aqui eu vou atirar. É aqui? Não. Quadrado não é. Bola não é. É X, ok. E o X corre também. Olha. Eu estou tentando lembrar os botões, mano. Veneza. Se lembra que eu já zarei esse jogo vinte e duas vezes, Veneza. Vinte e um. Essa vai ser a vigésima segunda. Oh, shit. Então, Pedro, é... Essa era a intenção. Meu Deus. A mecânica disso aqui é muito estranha, velho. Chat. Chat. Tipo, eu não uso o analógico direito para virar. Que agonia. Olha isso. Eu não... Não dá para você usar o analógico direito, ó. O máximo que o analógico direito faz é olhar para um lado e para o outro. Se eu quiser virar, eu tenho que literalmente só usar o analógico esquerdo. Ah, que agonia. Que agonia. Que agonia. E aí, ó. Ó, 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 ó. Ó. Eu acho que não tem como mudar não, gente. Eu vou ter que me acostumar. Aí quando volta para o Overwatch vai dar ruim. Eu gostaria de saber se vocês sabem quem é essa garota da foto. Que porra você está fazendo aqui, cara? Vai embora, cara. Ah, me desculpa aí, tá bom. Se liga. Atrás de ti, imbecil. Desculpa. Eu disse desculpa. Para economizar balas. Sempre assim, ó. Pronto. Ao invés de eu gastar três balas, eu gastei duas. Se tiver só um... Um zumbi... Ah, são três. Se não me engano agora são três. Mais informação. A running a gente já está mandando mais coisa. Está tudo bem? É, tinha um local horror estilo. Eu não tive chance de não ser neutralizado ali. E eu acho que tem gente ao redor da casa. Sai daí e vai para a vila. E também qualquer tipo de medida para poder... Garantir... A vida da... Do seu objetivo. Ô Jesus Cristo. Essa movimentação quadrada é foda. X, 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 X! Passou muito perto. Eu fui a ser picadinho. Eu fui a ser picadinho. Ai, caralho. Filha da puta. Aaaaah! Ô, 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 ô! Mano! Calma aí Não, calma aí Eu vou ter que Inverter bem Não, botão configuration Vamos sofrer, gente Vai sofrer, viu Pra mim eu acostumei ao triste Ih, os meus cachorros estão latindo Ei, delícia Porra, velho Eu vou ter que me acostumar Com essa mecan... Com a porra dessa... Uh Galera, pra quem não sabe Antigamente você tinha que salvar o jogo, tá Pra quem é novinho assim Você tinha que salvar o jogo Ah, que... A gravação de quando eu serei Meu Deus 2016, mano Olha isso Esperar a cara te atacar Você tava um passo pra trás Então, Daniel Isso aqui é teste de mecânica, velho Eu tenho que me acostumar Com a porra da... Da engine do jogo Faz tanto tempo Quando eu jogo essa porra Como é que eu vejo aqui? É aqui É aqui Ok Ó, peraí A melhor forma de eu virar É usar o X Que você... Corre E... A sensibilidade tá muito baixa Então eu tenho que... Então eu tenho que tentar girar Ajusto É melhor eu não ajustar Como é que se diz? A mira A posição Mirando Eu tenho que ajustar a posição E depois mirar É mais rápido Não, Jess É um... Como é que se diz? Oh, oh Xuuu Xuuu, sou maravilhosa Muito obrigado Pelo sub Ou foi o Knight? Foi a Xuuu ou foi o Knight? Agora eu tô na dúvida Foi a Xuuu ou foi o Knight? Sua linda Ou seu lindo Ou é ela ou é ele? Pera, 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 pera Eu não sou burro nem nada, né? Ah, tá de sacanagem É a Xuuu Oi, Xuuu Um forasteiro? Caralho, rapaz Pode vir, parceiro Só vem, parceiro Tá, mano Pô, não vai me dropar nada, brother Mas é que falta de sacanagem Você, viu? Não é, FIFA vem me manifestar Agora não passa vergonha Ah, tá explicado É porque pra quem não sabe, gente O canal Ultravioleta é administrado pelo casal Xuuu Knight, opa Como é que você me viu aqui, parceiro? Você já tá vindo ou não? Ali está Ah, ali está Tá, porra Dois headshots Ah, não Mano Como assim, meu? Oh, um forasteiro E aí, Azulis? Eu também tava com saudade de jogar, velho Por mais que eu esteja louco de vontade de jogar o Detroit Becoming Human Eu falei que eu ia jogar isso aqui primeiro Então Esse jogo é muito bom Eu concordo contigo O problema é que eu não tô acostumado com a porra da Da engine do jogo Oh, um forasteiro Esses caras aqui é impossível de matar, gente Eu já tentei matar eles de todas as formas possíveis É impossível Opa Eu não sou burro nem nada Chat Eu não sou burro nem nada, tá? Isso aqui eu lembro Ai, caramba Aí Dá aquele primeiro dano inicial Mais uma Pronto Tem esse... Ah, par... Por que que o bicho não tá me dropando as paradas? A... A mira do Resident Evil 4 é muito bugada, gente Muito E essa parada de você ter que segurar a X pra correr É horrível Tô jogando no controle de si, vai Tô no PS4, mano Muito obrigado, Bip Por fazer pro seu canal Seja bem-vindo Não, Nate Eu não sei nada de Detroit, cara Nunca vi nada Ah, agora ela vai me dar o manual Maravilha Playing Manual 2 Ah, isso aqui é óbvio, né? Todo mundo já sabe O chute é muito importante Quando o cara tiver... Um estonado Ah, é pra... Ah, isso aqui é ok L1 e R1 Mano, o Slash tá latindo demais, bicho